Música Histórias do Aço é uma ação que reforça a responsabilidade social da Uzi Minas e a proximidade com a comunidade. Música A visita inteira é guiada por histórias de uma forma lúdica com o objetivo de mostrar que a Uzi Minas há 60 anos vem contando uma história que a humanidade conta há mais de 8 mil anos porque o homem sempre buscou por um metal que fosse forte, flexível, resiliente e que permitisse a ele aumentar o nível da dignidade humana e ele alcança isso com o aço. Música Nós trouxemos aqui o nono ano, essa é uma série que é a primeira série na escola que eles têm a matéria de química e a ideia foi aproximar o conteúdo e a disciplina da sala de aula para a prática. Depois desse passeio eles vêm me encontrar onde nesse ateliê ao ar livre, aqui vamos utilizar uma tinta que é uma tinta que é feita com um agregado siderúrgico, que é um coproduto que surge aqui dentro da Uzi Minas durante o processo de produção do aço e eles vão experimentar a tinta e fazer uma pintura que tenha a ver com esse passeio de hoje. Música Produz aço e é uma matéria-prima que a gente usa no nosso dia a dia, a gente acorda, a gente está usando, quando a gente menos espera o aço está lá. Eu gostei de conhecer porque são muitos detalhes interessantes que a gente consegue perceber, a produção de aço, como é feito e até o início, até a chegada lá nas nossas casas. Então foi muito interessante ter visitado e eu espero que no futuro eu possa trazer os meus filhos para visitar também. Música